Eu não conhecia o Barbosa Lessa pessoalmente. Foram pagos os direitos autorais do Negrinho do Pastoreio, no Amo de Muitro. E eu mandei, descobri o endereço dele e mandei um exemplar, mandei um CD pra ele. E recebi um cartão maravilhoso. Ele recortou uma estampa de dois passarinhos posados no galho de uma árvore e um terceiro passarinho chegando. E ele me escreveu que aqueles dois passarinhos eram ele e a esposa dele. E que aquele outro passarinho era eu chegando. De logo ele ia falar isso. E aí, lembra como é que ele diz? Ele diz, eu é que amo-te muito. Eu é que te amo muito. Foi maravilhoso, assim, um texto lindo eu tenho lá, maravilhoso. Não, é que tem a ver com essa gravação, que nessa forma que eu fiz, como eu toquei a música, a gente toca a primeira vez a música com o andamento que ela foi feita, que é em dois por quatro. E depois eu retomo a música em três, que é bastante estranha. E ele sentiu isso. Sentiu o que eu digo do ponto de vista de Apos Proveio e achou muito bonito. Isso é muito especial. Então, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Então, olha aqui. Quero ver meu lindo pago Que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia, que me empreendem. Que me empreendem na cidade, que eu perdi naquele dia, que me empreendem na cidade. Negrinho do pastoreio, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia. Querendo essa velhinha, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia. Que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia. Quero ver meu lindo pago Coloreados e pitanga Quero ver a da roxinha A brincar na água da sanga Quero andar Quero andar pelas roxilhas Quero andar pelas roxilhas Que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia, que eu perdi naquele dia. Música 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 Música